Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 94 e recebemos o filósofo Rony Silveira para falar sobre filosofia brasileira. Fechando esse episódio, representamos a leitura do texto de José J. A Máquina Extraviada, feita pela atriz Maria Elisa e editada por Murilo para o episódio 57. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Para comemorar os 5 anos que o podcast Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos, excepcionalmente, uma edição nova toda semana. Então, você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gosta. Este é um esforço também para contribuir, de alguma forma, neste momento de isolamento social e de pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá. Nosso perfil é podcastfilosofiapop tudo junto. Quando alcançarmos mil seguidores, faremos uma live com os nossos ouvintes. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. O livro Filosofia Pop, ano 1, está disponível no site filosofiapop.com.br.loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que une entusiastas do programa. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia Brasileira. Hoje a gente conversa com o Rony Silveira. Ele é doutor em Psicologia, mestre em Filosofia e organizador de diversos livros que falam de Filosofia e Cultura Brasileira. Professor na Universidade Federal do Sul da Bahia. O Rony é o nosso convidado-chave aqui do Filosofia Pop. Ele já participou de cinco episódios. Filosofia Pop número 8, Filosofia e Cultura Brasileira. Carnaval e Filosofia foi o número 26. Religiosidade Brasileira, o número 36. Novela Brasileira e Filosofia, o número 49. E Fazenda, o número 57. No total, todas essas participações, os episódios com o Rony já tiveram mais de 120 mil downloads. Então, ele é também um dos nossos campeões de audiência. Então, o Rony volta hoje, depois de mais de um ano sem fazer novos episódios. A gente já volta a conversar e ele tem produzido muita coisa. Então, eu acho que a gente vai começar a falar hoje, Rony, sobre o livro que você lançou, uma coleção de ensaios, chamado Filosofia Brasileira, que é um de diversos textos de coletâneas que você organizou, como Futebol Brasileiro e Filosofia, Samba e Filosofia, Novela Brasileira e Filosofia. Por que você prefere falar em Filosofia Brasileira e não em Filosofia no Brasil? Olá a todos. Eu acho que essa questão de Filosofia no Brasil e Filosofia Brasileira é uma espécie de cuidado excessivo que alguns filósofos têm, de que nós não fazemos Filosofia Brasileira, nós fazemos Filosofia e estamos no Brasil e tal. Eu acho que isso também depende, enfim, envereda inevitavelmente pela definição de Filosofia a qual você se filia. Eu acho que a função da Filosofia é fazer uma leitura do mundo que nos cerca, é apresentar uma versão das coisas diferente da versão convencional, porque se fosse igual não precisaríamos de Filosofia, de tal maneira que, digamos assim, Filosofia Brasileira é uma obrigação, eu entendo assim, sem desmerecer, obviamente, as outras maneiras de fazer Filosofia, mas Filosofia Brasileira é uma espécie de obrigação que mais cedo ou mais tarde todo filósofo brasileiro é obrigado a enfrentar. Então eu acho que usar Filosofia no Brasil parece que não envolve ainda esse compromisso de fazer Filosofia sobre o Brasil, que eu acho uma coisa essencial, se nós entendemos que a função da Filosofia é pensar sobre aquilo que nos cerca, aquilo que é mais imediato é o Brasil. Então eu não tenho esse prurido de nós ainda não estamos prontos, essa coisa de protelar indefinidamente o trabalho filosófico brasileiro, de Filosofia, enfim. Nós temos no Brasil uma tradição de formação baseada muito em análise de texto, que é uma ferramenta essencial para que as pessoas aprendam Filosofia, ninguém aprende Filosofia sozinho em casa, você precisa de interlocução, você precisa conhecer o que já foi feito, até para ter um rumo, poder dialogar com aquilo que já foi feito. De tal maneira que esse diálogo não pode se prolongar indefinidamente ao longo do tempo. Nós acabamos tendo uma tradição no Brasil muito negativa, que é como se nós preparássemos indefinidamente as ferramentas para o trabalho filosófico, mas nunca chegamos a praticá-lo. Então, quer dizer, leitura de textos clássicos é essencial como ferramenta para compreender o mundo que nos cerca, o mundo que nos cerca mais imediatamente é o Brasil, e não como um fim em si mesmo, quer dizer, não adianta você preparar as ferramentas, poli-las, limpar-las, amolá-las, e elas fazem o quê? Não fazem nada? Quer dizer, nós precisamos colocar as ferramentas disponíveis na história da Filosofia em uso. Então, eu acho que Filosofia Brasileira é uma necessidade, não digo que seja uma necessidade que todo mundo deva, todo filósofo brasileiro deva encampar, nada disso, mas é uma necessidade para nós que somos membros da comunidade filosófica no Brasil, então é um espaço necessário que precisa ser ocupado, porque senão nós ficamos protelando indefinidamente a preparação das ferramentas, afiamos os conceitos, entendemos muito dos conceitos de outros filósofos, mas não usamos, né? E eu acho que o essencial da Filosofia é você usar esses conceitos, essas ferramentas históricas, e verificar em que medida você ganha em termos de interpretação do mundo, que é imediato a nós, no caso do Brasil. Então, eu acho que é um excesso de prurido, ficar a Filosofia no Brasil, Filosofia Brasileira, né? Enfim, eu acho que nós temos que começar mesmo, e a Filosofia Brasileira, sim, mas, claro, a Filosofia Brasileira não porque as pessoas que fazem Filosofia estão no Brasil, é porque o tema da discussão, o tema do interesse é o Brasil, e eu acho que isso é uma obrigação para quem é filósofo no Brasil. Repito, não defendo que há uma única forma de fazer Filosofia, nada disso, mas há um espaço que é o espaço da interpretação daquilo que é mais imediato a nós, filósofos brasileiros. A interpretação desse mundo chama-se Filosofia Brasileira. Não faz sentido a gente ficar dizendo que somos apenas filósofos no Brasil. Não, alguns de nós fazem Filosofia Brasileira, nós pensamos no Brasil, queremos compreender o Brasil, e é isso que nos motiva. Então, esse é o objeto de estudo, é o Brasil, não é o Brasil como tema de uma filosofia convencional, uma aplicação filosófica ao Brasil, uma aplicação de uma filosofia tradicional, historicamente consolidada ao Brasil. Não se trata disso, se trata de uma possibilidade de compreender o país que nós vivemos. Então, é Filosofia Brasileira mesmo, e não Filosofia no Brasil, eu acho que é um excesso de cuidado que não precisamos ter e não ganhamos muito com essa discussão de nomenclatura. Filosofia Brasileira, Filosofia Brasileira é tudo aquilo que nós fazemos e que tenta compreender o Brasil. Se quero, vou mencionar a questão de qualidade, porque isso é outro departamento, se é boa ou má filosofia, cabe ao leitor ou à comunidade filosófica brasileira se pronunciar depois. Por enquanto, vamos fazendo, vamos ver o que acontece. Essa construção de uma filosofia brasileira, esse trabalho com a filosofia brasileira, implica uma mudança metodológica também ou uma mudança de perspectiva? Como é que você avalia isso? É até curioso, porque quando eu comecei esse trabalho, vou recuperar aqui rapidamente a história, eu e um colega chamado Sérgio Schaefer, eu trabalhava na Universidade Santa Cruz do Sul, na época, isso por volta de 2006, conversávamos no departamento sobre por que nós, filósofos brasileiros, não nos envolvíamos com temas brasileiros, e resolvemos fazer um primeiro livro sobre isso, chamado Drummond e a Filosofia. Nesse sentido, por exemplo, a perspectiva era tratar temas brasileiros, mas se você olha, por exemplo, se você observa metodologicamente o que nós fizemos, o livro, na verdade, é muito convencional ainda. Drummond e a Filosofia, Caetano e a Filosofia são livros muito convencionais, no sentido de que nós tomamos o Brasil como tema, manifestações culturais importantes, a poesia de Drummond e a música de Caetano Veloso como temas para o pensamento filosófico, mas, na verdade, mantivemos uma pegada tradicional de fazer filosofia. Então, isso sim é uma espécie de aplicação de categorias filosóficas tradicionais, já consolidadas, de certa maneira, a temas brasileiros. Eu nem vou recomendar ao leitor que se ocupe desses livros, mas porque depois eu acho que isso sim houve uma mudança, pelo menos da minha parte, uma mudança de perspectiva e uma mudança metodológica, digamos assim, obrigada pelo tema que eu pretendia abordar. Porque isso é uma coisa importante, né? Pelo menos eu entendo assim. Quando você se propõe a estudar, a interpretar filosoficamente o Brasil, claro que você faz isso dentro de um contexto teórico que é propriamente filosófico, você não sai disso. Agora, o tema também impõe suas próprias necessidades. Vou dar um exemplo que me surgiu muito cedo, quando isso está, por exemplo, na introdução do livro Apresentação do Brasil, me depare com esse tipo de problema. Tratar do Brasil de uma maneira tradicional, digamos assim, é tratar do Brasil de uma maneira crítica. Por que é tradicional tratar do Brasil de um ponto de vista crítico? Porque não nos faltam críticas, né? Nós somos um país tradicionalmente interpretado como inacabado, que não se cumpriu, que não se cumpre, aliás, em estado de permanente defeito, de que as coisas é... que a civilização não vinga plenamente. Enfim, uma leitura defectiva do Brasil. Essa é a crítica tradicional. Quando você se propõe a compreender a realidade brasileira, você precisa fazer algum tipo de sacrifício, sacrifício da crítica. Por que sacrifício da crítica? Por quê? Uma crítica exige que você, digamos assim, postule um conjunto de conceitos que você considera verdadeiros e, a partir desse conjunto de valores, você executa a crítica. Você, então, verifica o que falta, por que falta, por que não chegamos, por que que essa realidade que está sendo analisada, no caso, a realidade brasileira, não corresponde inteiramente a esses conceitos. Por exemplo, por que que não somos plenamente modernos? Por que que não somos plenamente democráticos? Por que que não somos plenamente ocidentais? Podemos postular essas perguntas como problemas críticos, né? Nós temos, então, aí que tipo de valor sendo veiculado? O valor da civilização, o valor da modernidade, o valor da democracia. A partir de reconhecermos que esses valores, eles têm uma espécie de massagração, né? Eles têm um conteúdo já consolidado, eles podem servir de crítica. Agora, quando você se propõe a compreender uma realidade, você precisa abrir mão do dispositivo crítico, você precisa suspender esse conjunto de conceitos e verificar o seguinte, mas qual é a lógica interna dessa realidade que eu estou pretendendo interpretar? O que move essa realidade? Como ela se estrutura? Quer dizer, aí nós podemos substituir, eu vou traduzir isso para o ouvinte, nós podemos substituir, então, a crítica pela compreensão. E, claro, isso tem sérias implicações. Não é só uma mudança de perspectiva, certamente também uma mudança metodológica. Mas há uma, eu até digo na introdução de apresentação do Brasil, que isso envolve uma boa dose de substituição da crítica pelo afeto. Por que pelo afeto? Pelo amor mesmo. Por que pelo amor? Porque para compreender, você precisa se afeiçoar, você precisa se aproximar, que é justamente o movimento contrário da crítica. A crítica se baseia no afastamento, na comparação entre aquilo que você pretende compreender, pretende estudar, interpretar, com relação ao conjunto de conceitos que você usa. Esses conceitos têm que ser descolados dessa realidade para que a crítica se estabeleça. Então, nós falamos em distanciamento crítico, distância crítica. Então, palavras que indicam um afastamento. No caso da compreensão, nós precisamos de uma aproximação, de uma atitude amorosa de, bom, vamos ver como é que essa coisa, então, efetivamente funciona. Então, eu acho, Marcos, voltando à pergunta inicial, sim, há uma mudança metodológica, há uma mudança de perspectiva que envolve abrir mão do que é essa tradição filosófica da crítica. E veja só, isso é uma imposição nem sempre confortável. Eu sou filósofo de formação, então, fui treinado, digamos assim, numa escola crítica. Numa escola crítica, a filosofia é um tipo de atividade crítica. Bom, mas para pensar a realidade que é mais imediata, a realidade que me afeta diretamente, que é a realidade brasileira, eu acho que a crítica está vencida. De novo, insisto, não acho que a crítica esteja falha ou que a crítica esteja errada, a crítica com relação à realidade brasileira. Obviamente, o que move a mudança de paradigma, mas as mudanças de compreensão das coisas são os movimentos críticos. Certamente, mas me parece que isso também é uma peculiaridade da realidade brasileira, a repetição incessante da mesma crítica, dessa crítica defectiva que aponta defeitos permanentemente, ela simplesmente se tornou dispensável porque ela não gera resultado. Por que não gera resultado? Porque ela é sempre feita de um ponto de vista tradicionalmente europeu. Então, você tem um conjunto de categorias históricas europeias servindo de molde para a leitura de uma realidade e essa realidade jamais se encaixa nesse molde. Bom, você repete essa crítica uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e depois você tem que começar a suspeitar, me parece óbvio, de que há um problema com a crítica, que a crítica não leva a lugar nenhum neste caso específico. A crítica não está levando a lugar nenhum. Você não está alterando a realidade à medida que você repete incessantemente o mesmo padrão de crítica, a crítica defectiva, essa aqui. O Brasil é um país defeituoso, temos um problema de colonização, alguns historicamente, isso é verdade, falam em problemas genéticos da constituição da raça brasileira e aí você pode ir por vários caminhos, você pode ir por caminhos mais culturais, de qualquer maneira, esse padrão de crítica, ele já se demonstrou ineficiente, ele não gera resultado. Nós convivemos com essa crítica desde a chegada dos europeus ao Brasil, desde a chegada dos europeus ao Brasil, que o estilo de vida dos brasileiros, dos autóctones, daqueles que estão aqui é criticado, é tido como errado, defeituoso, inadequado, desde sempre. Bom, o que nós ganhamos historicamente com essa crítica? Não me parece que ganhamos muita coisa, até porque essa crítica já foi incorporada ao modo de operação da cultura brasileira, ela faz parte do ambiente. Então, é preciso mudar o estilo de fazer filosofia de um ponto de vista crítico, para que nós talvez tenhamos a oportunidade, deixa bem, eu estou dizendo, talvez tenhamos a oportunidade de encontrar alguma coisa interessante substituindo a crítica pela compreensão. É claro, a compreensão tem os seus próprios riscos, por exemplo, o risco principal é você, bom, não tenho uma postura crítica, tento compreender o meu país, bom, então tudo no meu país, já que eu não estou lançando mão de um conjunto de categorias externas para avaliá-lo, eu só posso lançar mão do conjunto de valores internos, bom, de acordo com o conjunto de valores internos, é verdade, o Brasil é lindo e maravilhoso, porque os conceitos internos coincidem com a realidade, então você pode cair no extremo, de um extremo a crítica e do outro a tautologia, você não sai do lugar, então é preciso ter muito cuidado, porque na verdade entre esses dois extremos da crítica e da tautologia, da crítica externa e do enaltecimento interno do país, da cultura brasileira, é preciso criar uma vertente intermediária, caminhar no fio da navalha, no fio da faca, de tal maneira que você possa se aproximar do tipo de operação que é própria da cultura brasileira e ao mesmo tempo não concordar, não avalizar isso como uma coisa correta, até porque você está falando de cultura, então não faz muito sentido julgamentos de valor, nem positivos, nem negativos. Então, claro, eu acho que a constituição de uma filosofia brasileira, eu entendo assim, se ela é pertinente, se ela é exitosa no sentido de consolidar uma maneira de pensar, eu acho que ela precisa rever fundamentos metodológicos, perspectiva, redefinir o seu modo de operar, até porque o modo de operar da filosofia que nós conhecemos, que nós estudamos, é um modo de operar europeu, fundamentalmente europeu e derivado, digamos assim, e vinculado às suas raízes históricas e outras maneiras de pensar, tem outros procedimentos, tem outro tipo de exigência, não é demais, por exemplo, lembrar que essa ideia de que a filosofia é uma espécie de cúpula, de cúpula do conhecimento, que a filosofia é a rainha das ciências, essa visão tradicional da filosofia como metafísica, como acabamento de um sistema do conhecimento muito forte na filosofia do Aristóteles, por exemplo, mais explícita em Aristóteles, por exemplo, essa ideia é uma ideia grega que responde a uma necessidade grega por unidade, por reorganização de um mundo fragmentado, caótico, só para você ter uma ideia, se nós transpormos esse tipo de atividade que tenta dar unidade ao conhecimento, que tenta forjar uma cúpula que dê unidade ao mundo e transpormos essa necessidade para a realidade brasileira, ela cai no vazio, a cultura brasileira é uma cultura da diversidade, da justaposição entre elementos díspares, em todas as áreas da vida brasileira você encontra essa disposição de elementos justapostos que não se comunicam ou se se comunicam, se comunicam de uma maneira formal em que um dos elementos não impõe a sua lógica própria ao outro elemento, então essa disposição da cultura brasileira para justapor elementos diferentes é totalmente diverso, por exemplo, daquilo que nós encontramos na cultura grega, uma incapacidade para meramente justapor elementos diversos, se requer na cultura grega uma unidade, uma unificação da diversidade, isso está claro no pensamento clássico, na Grécia, isso foi transposto para a Europa, é um mundo organizado, um mundo hierarquizado, que tem um fundamento, a cultura brasileira tem outros pressupostos, nós convivemos muito bem com a contradição, a contradição no Brasil, ao contrário do que diz a dialética, ela não tende a desaparecer, ela tende a permanecer tal qual é, tanto é que a sociedade brasileira continua sendo contraditória há 500 anos, talvez eu esteja me escapando muito da questão principal, vamos deixar isso para depois, mas de qualquer maneira, veja só, só fazendo essa comparação mais imediata entre aquilo que é um requisito filosófico, tipicamente grego e portanto tipicamente europeu, por decorrência histórica da cultura brasileira, quer dizer, essa necessidade de unificação, ela é muito frágil no Brasil, não pode ser que ela não existe, é claro que ela existe, ela é muito frágil no Brasil, apenas no século XX nós tivemos, por exemplo, partidos nacionais, partidos que tinham uma bandeira, que tinham um projeto nacional unificado, as iniciativas políticas durante o período colonial, o império e os primeiros anos da república são iniciativas particulares, locais, a cultura brasileira é muito marcada pela localidade, então você tem inclusive do ponto de vista da concepção de um projeto nacional unificado, iniciativas que são recentes do ponto de vista histórico, porque a cultura brasileira não sente essa necessidade, e nenhum tipo de manifestação, você vê esse valor superior da unidade que se sobrepõe às particularidades pelo seu valor intrínseco, pelo seu maior valor, você não vê isso sendo enaltecido em nenhuma atividade cultural, de maneira nenhuma, você vê a justaposição de elementos diversos, claro, isso impõe para o trabalho filosófico uma rotação de 360 graus, não faz muito sentido de você introjetar numa cultura uma lógica de unificação, de intensificação da unidade, da sistematicidade, da hierarquia, num mundo que não possui esses requisitos, você pode fazê-lo, mas você está repetindo o padrão colonial de imposição de valores no meio que não requer esses valores, então um filósofo europeu tradicional quando olha para o Brasil e faz a sua crítica baseada num conjunto de valores, com as suas demandas tradicionais filosóficas, ele age de maneira colonial, continua fazendo o mesmo tipo de afirmação dizendo este mundo não deveria ser assim, este mundo deve ser diferente, isso os catequistas fizeram com os indígenas, isso os marxistas fizeram com a classe operária na década de 60, tentando conscientizar as massas, levar consciência a quem não tem, quer dizer, introjetar valor onde o valor não existe, os valores aqueles que se julgam adequados, quer dizer, esse é um processo de colonização tradicional, de imposição de valores num ambiente cultural que não requer tais valores, então, quer dizer, por aí você já vê como se exige uma mudança de perspectiva filosófica muito forte quando você pretende interpretar uma realidade que não requer, não solicita a intervenção filosófica tradicional, porque não requisita a unificação, a unidade, a sistematicidade, a cultura brasileira vive bem fragmentada, é um tipo de sociedade que vive bem no meio da contradição, da contradição social, da má distribuição de renda, e aí você pode engrandecer a lista à vontade, você pode pegar os conflitos, as diferenças absurdas do Brasil, você se desloca no espaço, aparentemente você está se deslocando no tempo, você volta para o século XIX, em determinadas regiões do Brasil, você regride até mais, você vai para o século XVI, dependendo, ao mesmo tempo que você está no século XXI e em outra parte, o Brasil convive bem com isso, e isso é interessante, é interessante você ter uma cultura que consegue dispor, sem conciliá-los, dispor dessas diferenças de uma maneira em que a contradição se estabelece, mas não se resolve, então, claro, experimentar a realidade brasileira, fazer filosofia brasileira, já requer uma mudança de 360 graus do que diz respeito à orientação, claro, podemos fazer filosofia brasileira com essa orientação europeia, tradicional, por unidade, eu creio que não chegaremos a um lugar muito interessante que não seja dizer este mundo não é como deveria ser, eu não acho que vale muito a pena se ocupar com isso, é o lugar dos moralistas, é o lugar confortável dos moralistas que dizem, olha, o mundo não é como deveria ser, bom, eu tenho certeza que a maioria dos mundos não é como deveria ser de acordo com os meus valores, mas isso me impede de ver as coisas como elas são, e talvez me impeça de ter a possibilidade de criar soluções que sejam pertinentes para essa realidade, enfim, aí há uma avenida de diferenças de procedimento, de maneira de compreender a filosofia que eu acho que fazer filosofia brasileira impõe, claro, repito, não creio que seja a única maneira de fazer filosofia brasileira, você pode fazer filosofia brasileira do ponto de vista tradicional, eu apenas acho que dessa maneira tradicional nós chegamos a um lugar nenhum que já não tenha sido atingido, apenas repetimos um padrão de crítica, um padrão de moralismo que me parece totalmente inócuo, que já foi absorvido pela cultura brasileira, que torna o trabalho filosófico irrelevante, aliás, não é em vão que os filósofos no Brasil são considerados figuras irrelevantes, talvez porque a crítica que eles façam, o padrão de crítica, o padrão de compreensão seja efetivamente irrelevante, irrelevante no sentido de que ele não tem pertinência com a realidade, não se aproxima da realidade, mas enfim, eu acho que essa é uma diferença substantiva, é uma diferença metodológica, com certeza, é uma diferença de perspectiva, eu acredito, inclusive, que é uma diferença de definição de filosofia. Para mim, depois de, sei lá, eu quase 15 anos trabalhando com filosofia brasileira, desde o mal fadado Drummond e a filosofia, em que nós começamos de uma maneira muito convencional a fazer isso, desde lá, para mim, ficou claro que filosofia brasileira não pode ser filosofia ocidental, não pode ser, porque a filosofia ocidental está marcada por uma demanda que não faz justiça à realidade brasileira, não se conecta com a realidade brasileira, então, se torna uma filosofia irrelevante. Bom, eu acho que é o suficiente para a gente começar a conversar sobre as diferenças, que, veja só, diferenças que não são diferenças pelas quais eu optei, na verdade, são diferenças que se impuseram a mim em função de me dedicar à realidade brasileira, enfim, a malas que vêm pelo trem. Mas eu queria partir a sua pergunta e vou pedir para você tentar esclarecer sua posição sobre um contra-exemplo daquilo que você falou, porque eu concordo que a cultura brasileira é plural, que a filosofia deve ter essa diversidade, mas existe uma proposta de uma filosofia redentora, uma proposta de uma filosofia que seria dos moldes de um cristianismo imaginário, lendário. Alguém que se autodenomina filósofo ganhou espaço público justamente defendendo que tem essa unidade para oferecer, essa redenção para oferecer, que é o fenômeno do Olavo de Carvalho. Como é que você vê esse fenômeno dentro de todas essas contradições? Bom, olha, do Olavo de Carvalho eu não posso falar muito porque eu nunca li nada do Olavo de Carvalho, né? Então, agora, sob essa perspectiva de filosofia, redentora se eu entendo bem o termo, né? Quer dizer, uma filosofia levar filosofia para o lugar onde não há filosofia ou levar um conjunto de valores para um ambiente cultural onde eles não não têm vigor onde eles não vigoram eu acho que é o velho trabalho da colonização entende? Quer dizer, para mim parece uma coisa absurda você olha para uma realidade e vê, bom, essa realidade carece de tal conjunto de valores, né? O melhor para os outros é que eles acreditem naquilo que eu acredito eu acho que nós em pleno do ponto de vista do ambiente filosófico do século XXI um pouco de um grau de um pouco de humildade um certo grau de prudência no uso daquilo que você acha que é verdadeiro que você deveria impor para os outros ou que você defende que é o caminho certo para as pessoas eu acho totalmente maluco depois das nossas experiências traumáticas do século XX as nossas experiências de massacres humanos porque as pessoas resolveram conduzir as massas para uma determinada direção ou para outra direção nesse caso eu fico muito fico muito do lado do Foucault que diz mais ou menos o seguinte é indigno falar pelos outros quer dizer a gente tem que tomar um certo cuidado no caso do Brasil isso é um pouco mais complicado por quê? porque esse papel do colonizador daquele que traz a verdade para um ambiente cultural desprovido desses valores esse papel já está absorvido esse é um país colonizado é um país que adquiriu resistência tem imunidade a isso isso não funciona não é nem que eu olha bom, claro eu suspeito desse conjunto de valores e suspeito dos filósofos que tentam defender que um certo tipo de solução mágica pode servir para o Brasil um certo conjunto de valores pode passar a vigorar aqui eu queria dizer que não é tanto a questão dos filósofos mas é como se houvesse um anseio da sociedade em relação a esse tipo de discurso também porque quando você pega eslogans como Brasil acima de tudo Deus acima essa ideia parece pressupor que você está oferecendo uma unificação talvez não para todos mas você parece que está oferecendo um tipo de redenção um horizonte em que você teria unidade do Brasil para gerar o progresso novamente ok, entendo sim, como se isso emanasse da sociedade é, isso mas parece que há um anseio social eu acho que na filosofia em nenhum departamento de filosofia você vai encontrar isso mas justamente por isso porque a filosofia não ocupa o espaço público outras pessoas ocupam o espaço público oferecendo esse tipo de produto e aí você tem um discurso que faz esse pacote vende esse pacote como filosofia e vende esse pacote como redenção do país como agora sim vamos nos colonizar do jeito certo agora sim vamos nos adequar ao mundo pois é enfim eu não acho isso muito razoável de acreditar eu entendo por exemplo a história do Brasil é uma espécie de repetição digamos assim repetição do que nós balançamos entre a ditadura e a anarquia então eu acho que dependendo da condição política social do país um grupo de pessoas obviamente vai defender a ordem a todo custo porque realmente tem a percepção da insegurança constante da quebra do mais básico da sociabilidade enfim eu entendo isso como resposta a uma situação de degradação da vida social uma reação normal de pessoas que procuram segurança num ambiente degradado mas tenho certeza também pela histórica pela história da cultura brasileira é que essa ordem é uma ordem tipicamente brasileira é aquela ordem que já está lá na bandeira nacional e que nunca se impõe efetivamente né então eu não eu não vejo que essa demanda o que eu quero dizer é o seguinte essa demanda eu não vejo como uma demanda autêntica da sociedade brasileira ela pode ser uma demanda pontual por ordem por segurança né por colocar o Brasil no lugar ou seja uma espécie de saída daquilo que se julga ser um momento de anarquia de degradação dos valores tradicionais enfim aí você tem que ver o que cada pessoa está avaliando o que está sendo degradado o que está em crise exatamente né agora isso também já foi absorvido pela cultura brasileira esses movimentos quase messiânicos de imposição de ordem né de redenção nesse sentido eles novamente caem no status quo da cultura brasileira né sei lá posso citar um exemplo né nós sabemos que durante a ditadura militar de 1964 instituída em 64 ela tinha esse propósito né ela aparentemente respondia a um manseio de parte da população brasileira que queria ordem né veja bem efetivamente a ordem só foi estabelecida nós sabemos historicamente isso lá pelo governo Geisel né já no final do despontar da ditadura antes disso era uma anarquia militar né uma anarquia militar de tal maneira que a gente pode pensar a ditadura brasileira né ela tinha uma intenção de combater a esquerda então tinha uma intenção mas uma intenção totalmente diluída né né totalmente diluída a gente pode imaginar né o o estrago feito o tipo de violência exercida por militares de baixa patente a esmo né sem nenhum tipo de controle porque essa é a realidade brasileira eu não estou criando aqui uma uma teoria sobre a ditadura militar a gente pode ler os livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar né pra você entender isso quer dizer a ordem dentro das forças armadas durante a ditadura militar só foi se estabelecer mais ou menos no governo Geisel aí que houve comando unificado antes disso é uma baderna quer dizer é a baderna dentro da ordem então essa demanda eu entendo que parte da sociedade brasileira demanda esta ordem demanda né estabelecer um sentido um conjunto de valores né mas o que caracteriza a sociedade brasileira é que os valores não obtêm esse domínio da unidade do território da unidade da cultura né os valores não se impõem eles não tem força necessária pra se impor não há disciplina humana pra isso no Brasil inevitavelmente né vamos pensar no pior caso que um grupo social né consiga chegar ao poder um golpe um novo golpe militar um novo tiro de ditadura e tente impor esse conjunto de valores é chatos filósofos preverem o futuro né eu acho um desastre né uma profissão é enfim tem o seu charme né mas eu acho eu tenho quase certeza que esses valores não se imporão à sociedade brasileira porque é uma sociedade habituada a viver na diversidade o que acontece é que nas pequenas relações de poder né nas pequenas cidades do interior seja onde for esse tipo de ordem não chega não chega os valores não se impõem à realidade nacional sejam eles quais forem até agora não se impuseram tudo leva a crer que não se imporão tão facilmente assim eu acho assim se há o anseio de parte da população e me parece que há né porque pelas pesquisas né essa semana 27% das pessoas no Brasil acham a condução do nosso presidente é ótima ou boa diante da pandemia do coronavírus bom 27% dessas pessoas acham isso o que é o número expressivo da população brasileira bom eu imagino que essas pessoas tenham algum tipo de anseio né parecido com os do presidente da república se esses anseios se impõem ele certamente né se a mesma lógica né que rege a cultura brasileira nos últimos 500 anos persevera esses valores não se tornarão hegemônicos na sociedade brasileira eles podem até obter digamos assim uma hegemonia temporária né eles podem se tornar é impostos pela força temporária né e valores impostos pela força tendem a não durar muito tempo então assim ó eu não creio primeiro eu não creio que essa demanda seja verdadeira se nós pensarmos na no ambiente cultural brasileiro ela pode ser verdadeira de um conjunto de atores políticos isso eu acredito que sim bom a minha a minha interpretação disso é que dado a lógica típica da cultura brasileira né estabelecida que vigora há muito tempo esses valores não terão sucesso eles podem até funcionar um tempo como funcionou a ditadura militar de 64 com seus próprios problemas mas se impôs uma ordem ao Brasil eu acho temerosa essa ordem uma ordem baseada na força né mas que apodreceu né por sua própria incoerência pela sua própria falta de aceitação social ela apodreceu né a minha geração participou do movimento das diretas já quer dizer uma manifestação da sociedade para que a ditadura acabasse né então quer dizer esse conjunto de valores né ele naturalmente tenderá né me desculpem a fazer o papel de de dividende né mas eu acho que inevitavelmente né se as condições culturais permanecerem e tudo leva a crer que elas né permanecem até porque a sua lógica de mutação é muito mais lógica muito mais é lenta do que é a mudança dos eventos políticos então tudo leva a crer que essa estrutura essa estrutura de funcionamento base da cultura brasileira persevera e perseverar ainda há muito tempo tudo leva a crer que mesmo que esses atores tenham sucesso de impor o seu conjunto de valores a toda a sociedade não há um ambiente para que esses valores vigorem né não há espaço não há condições para que esse conjunto de valores se torne hegemônico do ponto de vista cultural né de que a ordem se impõe ao Brasil que a disciplina se torne algo típico do brasileiro né que o carnaval comece a acabar que o povo comece a ser menos festivo mais ordeiro né enfim poderia citar várias coisas que a nossa música se empobrecesse né por excesso de rigor germânico quem sabe enfim não me parece que você tenha as condições né propícias né para que isso aconteça veja só nós estamos vivendo agora um caso de saúde básica né de questão de estabelecer uma quarentena pelo menos quem pode estabelecer uma quarentena né as notícias são escandalosas né as pessoas fazem festa né fazem festa no dia das mães colocam as mesas na rua como tradicionalmente fazem né enfim as pessoas tentam manter o seu ritmo de vida normal né ou seja não interessa o que está acontecendo né você quer uma coisa mais que nós supomos ser mais impositiva do que uma necessidade de saúde básica quer dizer a sua sobrevivência a sua vida que você está colocando em risco se você não é prudente se você não é disciplinado se você não toma as medidas certas né o presidente da república é o talvez nesse sentido o protótipo do brasileiro né irresponsável né é isso mesmo então quer dizer não vejo a sociedade brasileira né não vejo a sociedade brasileira com essa demanda por unidade por um conjunto de valores que atire do cauta eu entendo que alguma parte da sociedade tem feito uma leitura que no meu entendimento é equivocada de interpretar os eventos políticos dos últimos anos no Brasil como uma espécie de derrocada moral né de novo você volta para a questão do moralismo né as pessoas alguns acham que tem a verdade que tem os valores morais adequados pro resto da população e vão lutar para impor esses valores né acho que esse tipo de iniciativa no Brasil nos próximos anos se acontecer está fadado ao fracasso né não vejo condições culturais para que nós tenhamos adotemos um conjunto de valores hegemônicos né que organize a sociedade né que hierarquize as coisas nós acabamos de nós estamos vivendo uma saída praticamente eu estou entendendo assim né de um sistema democrático em que todo mundo respeita as regras nós estamos abrindo mão dos respeitos às regras isso é sinal de anarquia isso é sinal de anarquia não é sinal de que nós queremos ordem né se nós quiséssemos ordem teríamos permanecido dentro do jogo democrático que bem ou mal estávamos jogando instituições se fortalecendo né polícia federal independente ministério público independente o que você vê hoje né todos estão já aparelhados porque o que está se prevalecendo aí não é uma imposição de algum conjunto de valores é a desordem é a anarquia é a falta de compromisso com o conjunto de valores a reunião ministerial a que nós tivemos acesso do ministério do Bolsonaro há pouco tempo ela é caríssima a esse respeito né a reunião sim é uma balbúrdia é uma bagunça cada um pensa e fala o que quer o presidente está mais preocupado com impor respeito aos seus ministros quer governar tudo é um jogo de força não me respeitam né não me dão as informações não me obedecem quer dizer é uma são preocupações triviais não é um governo de um país não é um conjunto de pessoas pensando um projeto para o país não há projeto nenhum eu não vejo nenhuma condição política não vejo demanda social por esse conjunto de valores né eu entendo que uma parte conservadora da sociedade quer ordem mas não vai encontrar ordem nem nos políticos que estão aí né exercendo poder nesse momento nem em curto prazo né talvez consigamos uma estabilidade política uma estabilidade social que gozamos há pouco tempo né mas não vejo a sociedade brasileira na sua na sua maioria né claro que cultura nem sempre é uma questão de maioria não vejo essa necessidade emanar e ser manifestada com através de manifestações culturais que tenham enraizamento nas pessoas né tem uma parte conservadora da sociedade brasileira que requer ordem mas isso é o europeu quando chegou queria ordem né o jesuíta que chegou pra catequizar os índios queria ordem né queria que os índios ficassem no mesmo lugar pra poder catequizar queria organizar os casamentos as relações familiares queria constituir núcleos familiares só quer dizer que querem organizar o país querem organizar a vida das pessoas né isso tá na cultura brasileira convive com isso desde sempre né e nunca e essa força esse exercício desse tipo de energia né disciplinadora nunca obteve sucesso até agora né então tudo leva a crer que se ela expressa efetivamente como eu entendo né uma intenção de parte da sociedade brasileira uma parte conservadora é uma parte que não vai obter sucesso né certamente acho que a cultura brasileira volta ao seu ao leito do rio daqui a pouco né depois de uma ditadura eu espero que não né depois de uma ditadura depois dessa bagunça institucional que nós estamos vivendo que faz parte do movimento quase natural da sociedade brasileira né enfim espero que não precisemos de uma ditadura né de novo espero é curioso porque em 2015 agosto de 2015 quando a gente fez a primeira conversa com você Rony você fez uma previsão sobre a situação do país que você via que o Brasil estava cansado da democracia a democracia é exigente exige procedimentos o brasileiro já estava cansado desse criar algo mais direto algo mais rápido e eu já vi algumas pessoas tweetando eu exerço a profissão de vidente há muito tempo nem sempre com sucesso não e eu pois é e algumas pessoas do twitter já colocaram lá ouçam o episódio com o Rony ele previu tudo o que aconteceu depois então eu posso mudar de profissão para quem não tem a imagem do Rony ele tem uma barba longa assim ele lembra um pouco Rasputin então a partir de agora eu vou profetizar não, mas claro sabe o que é uma coisa a gente está brincando mas olha só os processos culturais eu não estou falando só do Brasil os processos culturais eles parecem aço eles são maleáveis mas eles são muito resistentes eles são muito resistentes então claro você olhando a lógica interna de um processo cultural de um longo período de tempo você começa a entender que ele continua se movendo é uma força inercial ele muda muito vagarosamente então isso te permite prever os próximos passos quase não que claro é uma extrapolação intelectual mas quer dizer há uma estrutura consolidada de tal maneira que os próximos passos podem variar um pouquinho mas não saem no trilho então claro te dá essa condição de meio que evidente mas não é nada pessoal isso é uma coisa de que você estuda os fenômenos que são muito digamos assim tem essa essa ductibilidade pesada do aço eles são flexíveis mas muito com muito esforço com muita energia muito lentamente e parece a cultura a cultura de aço ela se altera mas muito lentamente então claro isso te permite um pouco antever os próximos eventos porque eles a princípio eles estão dentro da mesma lógica tem uma lógica que tem um autor que eu gosto muito que eu li há pouco tempo que é o Bajonas Teixeira Júnior que ele fala a tese de doutorado dele chama Lógica do Disparate e depois ele fez um livro chamado Lógica da Simulação todos os dois pensando no Brasil como o disparate é a marca do Brasil e a simulação também como marca do Brasil aí um exemplo que ele dá é como nos códigos do século XIX na constituição do século XIX quando o Brasil se tornou independente o pessoal não colocou a escravidão lá colocou num livro periférico porque eles sabiam que aquilo não poderia ser visto pelo estrangeiro não ia permanecer a escravidão durante muito tempo então coloca numa legislação paralela não coloca no texto principal então já tem um sim fica um jogo de empurra eu queria que você comentasse um pouco você até apontou algumas vezes para esse tema a questão da preguiça porque foi um dos livros que você lançou recentemente A Preguiça e Filosofia é uma coletânea dentro desse esforço de pensar a cultura brasileira em desenvolvendo coletâneas temáticas esse A Preguiça e Filosofia não foi tema aqui da filosofia pop eu queria que você falasse um pouco dessa preguiça brasileira e da preguiça filosófica da preguiça da filosofia brasileira a preguiça da filosofia brasileira bom nós temos bom primeira coisa nós temos nós temos essa coisa digamos assim de uma espécie de aversão ao trabalho disciplinado isso é próprio da cultura brasileira enfim eu tenho várias histórias eu morei em alguns do Brasil tem histórias de todo lugar de como as pessoas driblam digamos assim driblam esse sistema de trabalho constante disciplinado com horário fixo enfim isso é conhecimento público todo mundo sabe tem alguma história sobre isso é um pouco folclórico e nós temos personagens na literatura por exemplo dois importantíssimos eu escrevi sobre eles no A Preguiça e Filosofia Macunaíma e Shekatatu dois protótipos digamos assim da preguiça agora a preguiça da filosofia brasileira eu nem acho que eu acho que os filósofos sejam preguiçosos na verdade não sei se os filósofos são preguiçosos eu acho que os filósofos eles têm uma tendência a fazer uma atividade no Brasil e não seria exatamente preguiça talvez preguiça de olhar para o lado certo não sei mas tem uma tendência a fazer uma filosofia que eu digo que é uma planta de estufa ela funciona dentro do mundo acadêmico a filosofia no Brasil está ilhada dentro do mundo acadêmico a sua capacidade de dialogar com o restante da cultura é mínima e tem funcionalidade no interior da academia talvez um pouco da preguiça brasileira seja isso lida muito bem na estufa então tem um sistema o sistema funciona o sistema se prolifera você publica você tem alunos você orienta mestrados e doutorados e etc e o seu currículo aumenta é um mundo a parte mas em termos de eficácia cultural a filosofia brasileira é muito preguiçosa porque inclusive esse trabalho de dialogar para fora de fazer trabalho de divulgação que é um trabalho difícil porque você precisa dialogar você precisa falar fazer algum tipo de concessão do ponto de vista linguístico para se comunicar bem com as pessoas é muito trabalhoso é muito trabalhoso mas tirando esse aspecto da filosofia brasileira essa preguiça de sair da sua da sua comodidade do seu ambiente seguro mundo acadêmico com as suas regras já consolidadas essa eu acho que é a preguiça da filosofia brasileira agora o livro é uma coletânea a preguiça e a filosofia falando um pouco do livro agora o livro é uma coletânea então tem vários tipos de perspectiva de pontos de vista diferentes mas isso é uma característica muito própria eu diria da cultura brasileira e latino-americana porque a ideia do trabalho disciplinado é uma ideia que nunca vingou muito bem entre nós claro com diferença se você pensar na América Latina com diferença entre países diferenças muito grandes no Brasil por exemplo há regiões em que as pessoas no meio rural principalmente não trabalham de segunda a sexta eles trabalham segunda, quarta, sexta ou terça e quinta ou segunda, terça e quarta as pessoas variam o fluxo do trabalho de acordo com a sua necessidade de subsistência recebem um salário e aí se ausentam do trabalho porque aquele salário é suficiente para sobreviver um tempo o trabalho ele não faz parte ele não tem ele não tem um sentido existencial profundo de aperfeiçoamento eu acho que essa é a questão principal ligada à preguiça em países modernos que se modernizaram em geral o trabalho tem esse sentido o trabalho ele faz parte de um processo de engrandecimento do sujeito o sujeito está envolvido numa ideia de progresso pessoal existencial ou seja o sujeito nesse caso se pensa como carente a princípio e postula um trajeto desse estado de carência que seja financeira que seja existencial como for é a história do sujeito moderno ele está sempre caminhando em função de um objetivo por que preguiça digamos assim domina o Brasil porque nós não temos projeto nós não temos essa necessidade de ordenar nossa vida sob determinados valores para que o esforço então seja o movimento numa direção específica isso é muito comum se você anda no interior do Brasil você ainda vê as pessoas elas estão caminhando mas se você compara esse caminhar com o caminhar de pessoas em cidades modernas ou até cidades brasileiras mesmo porque a modernidade não está ausente do Brasil ela só não é hegemônica você vê uma pessoa caminhando numa grande cidade indo para o trabalho ela tem um horário um ritmo de caminhar ela tem um objetivo você vê as vezes pessoas caminhando em pequenas cidades do interior do Brasil o Brasil que ainda não se modernizou as pessoas não estão indo para lugar nenhum elas não têm compromisso elas não têm horário e efetivamente alguns não vão para lugar nenhum e quando vão para algum lugar vão mas brincando de caminhar o caminhar tem um outro sentido isso é sinal de que não orientamos a nossa vida numa mesma direção não somos esses sujeitos progressivos isso é muito curioso tem um escritor brasileiro que chamava os brasileiros de improgressivos eu acho que é muito pertinente o termo improgressivos mesmo porque a ideia do progresso envolve essa orientação existencial toda a sua energia ela é voltada para um único objetivo você se move em uma única direção claro e aí você quer ganhar tempo você acelera o passo você sabe onde você vai no que eu chamo de o indivíduo brasileiro não o sujeito porque o sujeito tem esse ordenamento psíquico essa consolidação da energia em direção a uma direção exclusiva o indivíduo brasileiro como ele não é carente não tem essa essa falha profunda esse pecado original afinal o Brasil é um espéu de paraíso ele não se move em direção à superação da carência ele não identifica essa necessidade claro nós temos necessidades básicas como eu disse quais são as necessidades básicas comer dormir beber o que é imediato resolvido isso há outras necessidades não supridas não então para que serve o trabalho para nada então não se trabalha então eu acho que o foco da questão da preguiça é isso a preguiça não é a ausência de vontade de trabalhar é a ausência do sentido do trabalho o trabalho não me supre com absolutamente nada que eu já não tenha por que eu vou trabalhar não faz sentido mesmo o trabalho só faz sentido se ele supre uma necessidade essencial da pessoa se a pessoa não tem nenhuma necessidade essencial a mais daquelas que ela já tem comer dormir e beber por que trabalhar o trabalho resolve o problema básico qualquer tipo de trabalho que não é um trabalho sistemático um trabalho vamos pensar segunda, terça e quinta pronto isso resolve resolve então não há mais necessidade básica para ser suprida portanto não há razão para trabalhar então eu acho que a questão da preguiça no Brasil é uma questão existencial existencial no fundo no fundo se não se cria necessidade não há o sentido para o trabalho então claro isso parece um pouco a velha estratégia dos jesuítas dos catequizadores no Brasil primeiro você tem que convencer esse sujeito que ele é um pecador porque se ele não tem pecado você vai vender o que para ele? o paraíso mas ele não tem pecado então ele não precisa se redimir é a mesma coisa da carência se você não tem carência qual o sentido do trabalho? nenhum ele não precisa trabalhar efetivamente não precisa trabalhar e essa é um pouco a sensação cultural a sensação existencial do indivíduo brasileiro não tem necessidade então o trabalho não tem sentido essa é a questão então as pessoas o que o moralista tradicionalmente faz? quer que o trabalhador brasileiro se torne disciplinado mas ele não tem um fundo existencial da carência que leva ao trabalho que leva a orientação da vida numa única direção então o trabalho sempre é um esforço que não tem sentido existencial ele o realiza à força sempre então o trabalho não contribui nada no engrandecimento das pessoas no Brasil o trabalho é um sacrifício bom, sacrifício você faz quando é necessário o último caso para a sua subsistência mas o trabalho em si não agrega nada às pessoas então esse é eu acho que é digamos o fundo psicológico da falta de sentido do trabalho no Brasil ele não agrega nada veja bem do ponto de vista cultural ele não agrega nada às pessoas porque as pessoas não se sentem carentes você vai dizer poxa, mas as pessoas não se sentem pobres não se sentem miseráveis no Brasil não não se sentem miseráveis se se sentissem miseráveis as pessoas se moviam para superar as suas necessidades não estou dizendo que elas se resolveriam apenas com o voluntarismo não estou dizendo isso estou dizendo que as pessoas efetivamente alterariam o seu comportamento em função das necessidades o que nós chamamos de pobreza e miséria é um cômputo econômico que nós identificamos no Brasil nos brasileiros os brasileiros se sentem assim se os brasileiros se sentem assim porque são considerados um dos povos mais felizes do mundo como é que a pessoa pode se sentir miserável e feliz bom uma das coisas ela efetivamente não sente eu acho que ela não sente a condição de miserabilidade repito isso é um cálculo econômico que nós economistas sociólogos filósofos nós fazemos uma leitura do mundo isso não significa que a pessoa culturalmente se sinta nessa condição bom como é que ela pode ser feliz e miserável não faz muito sentido então eu acho que elas são felizes porque não tem a necessidade efetivamente falando se você perguntar para a pessoa se ela tem a necessidade vai dizer que tem mas não se move não é consequente não se torna disciplinado não experimenta existencialmente essa carência é um modo de vida que ela se habituou a experimentar que de certa maneira não afeta então na verdade eu acho que esse é o esquema básico digamos assim a explicação psicológica básica da questão da preguiça no Brasil é uma questão existencial e o trabalho efetivamente não tem sentido nesse ambiente cultural e não adianta tentar impor o trabalho à força o trabalho ele não completa as pessoas as pessoas elas dão sentido para aquilo que há super de alguma coisa que faz diferença na nossa existência bom se elas não carecem o trabalho não agrega nada que elas já não tenham então ele é um esforço inútil destituído de sentido é assim que a cultura brasileira entende o trabalho é um esforço inútil e sem sentido o que é bom não é trabalhar o que é bom é fazer festa é comemorar aquilo que nós somos porque nós somos perfeitos nós não temos carência então é bom comemorar isso festa é bom nós somos bons de festa então eu fico olhando às vezes as notícias os economistas ah mas o nível de produtividade no Brasil é baixo o nível de produtividade é baixo vai continuar baixo porque não tem nenhum tipo de ginástica existencial que você possa fazer com a pessoa para que ela se envolva mais com o processo produtivo porque ela não precisa se envolver mais o nível de produtividade é baixo e vai continuar baixo o grau de rotatividade da ocupação de mão de obra no Brasil é uma das mais altas do mundo as pessoas não se fixam nos trabalhos porque não se identificam com os trabalhos com as profissões com as funções enfim acho que com relação a preguiça eu talvez tenha falado um pouco da preguiça dos filósofos mas eu até acho que os filósofos não são tão preguiçosos eu acho que são preguiçosos naquele sentido que eu indiquei não gostam muito de sair da comodidade é incrível mas nós fundamentamos o nosso trabalho na crítica no desconforto que crítica sempre traz desconforto mas na verdade na verdade o filósofo especialmente acho o filósofo brasileiro ele gosta de conforto conforto das suas categorias do seu ambiente consolidado do seu mundo acadêmico da maneira como funcionam as comunidades científicas e filosóficas estou incluindo aí esse modo de operação tradicional que é muito confortável enfim acho que tem um pouco de preguiça aí sim mas isso eu deixo que cada um eu não estou acusando ninguém eu deixo que cada um sinta e avalie sua própria preguiça porque algumas delas como eu acabei de dizer são perfeitamente razoáveis se você ver que o trabalho não agrega nada à sua vida você trabalharia para quê? não trabalha vá comemorar vá fazer festa porque você é uma pessoa especial eu não eu digo sempre eu sou um escravo trabalho por força das condições se eu pudesse eu não trabalhava mas eu queria te perguntar como é que você está construindo um diálogo com a filosofia latino-americana que você lançou um livro Miradas Filosóficas sobre a América Latina como que o pessoal da América Latina os outros filósofos recebem você com a sua perfeição como que você constrói diálogo? é que eu não me eu sou uma pessoa cuidadora não me apresento assim olha na verdade o que aconteceu aí foi um desdobramento natural do trabalho é claro você trabalhando já estou trabalhando com esses livros sobre o Brasil enfim coletâneas ou livros autorais já há uns 12, 13 anos se não me falha a memória chega o momento que você começa a cogitar se as coisas que são válidas para o Brasil não são válidas para o continente latino-americano que há despeito das diferenças óbvias de colonização espanhola e portuguesa enfim e outras diferenças composição étnica da população mas aparentemente os países têm um tipo de problema comum problema de desenvolvimento problema de distribuição de renda aí você começa a cogitar na hipótese de que afinal até estranhamente em função das diferenças que isso pode valer para a parte do continente porque o que a gente entende por latino-américa é uma fronteira meio ambígua ninguém tem muita clareza do que é isso alguns incluem parte da população americana os latinos que estão cubanos e outros latinos que estão vivendo nos Estados Unidos enfim é uma coisa ambígua a gente não sabe muito bem o que é mas isso poderia ser alguma coisa comum então foi uma decorrência natural do trabalho posso falar mais diretamente por exemplo do Chile da Argentina eu tive a oportunidade de estar lá falar em universidades nesses países eu acho que as pessoas se surpreendem um pouco eu me lembro de uns estudantes no Chile em Valparaíso me perguntando mas isso que você está dizendo será que vale para o Chile bom eu não conheço as realidades assim como eu conheço a realidade brasileira então claro com um pouco de prudência eu disse olha a gente vai ter que contar uns filósofos chilenos para decidir isso mas eu acho que eles se surpreendem um pouco com com a minha leitura da realidade brasileira e eu efetivamente não tenho condições ainda de dizer se isso se aplica à sociedade latino-americana isso que eu tenho dito sobre o homem brasileiro enfim não tenho condições algumas coisas são muito estranhas especialmente por exemplo no caso da Argentina você tem um país que basicamente formado por mão de obra europeia que durante o início do século XX se desenvolveu rapidamente até em função da chegada dessa mão de obra qualificada das relações políticas já mais amadurecidas do ponto de vista europeu que tinha tudo e efetivamente até a década de 60 era um país atípico na região mas curiosamente ele digamos assim voltou para a vala comum da América Latina não deixa de ser estranho porque parece quase uma coisa de como é que eu diria contágio espacial porque está perto do Brasil perto do Uruguai perto do Chile enfim perto do Paraguai e se contamina não dá para entender muito bem agora eu acho que algumas coisas principalmente aquelas que são talvez herança da colonização elas são efetivamente ainda traços culturais permanentes claro eu acho que a despeito da isso é sempre uma questão polêmica você tentar identificar de onde vieram esses traços culturais daqui ou dali eu acho que no Brasil nós minimizamos muito a influência indígena minha opinião que poderia explicar talvez parte da questão argentina que tem presença indígena na população enfim é difícil agora o trabalho filosófico de envolver a América Latina ele se criou naturalmente se criou naturalmente por expansão do tema quer dizer a pergunta básica que dirigiu será que o que acontece na América Latina que tem um padrão semelhante ao nosso com variações também com altos e baixos muitas mudanças se você pega o PIB da Argentina é uma coisa fantástica sobe 8% no ano cai 9% no ano seguinte depois mais 2 anos sobe 5% depois cai 6% é um negócio as mudanças absurdas mas enfim como é que as pessoas reagem nesses países olha um pouco de surpresa eu acho eu acho que na América Latina com exceção do Brasil as pessoas elas estão muito mais próximas da influência da cultura europeia principalmente no meio acadêmico então tem uma digamos assim as formalidades são levadas com mais seriedade o tipo de trabalho intelectual ele é mais parecido com o trabalho europeu de certa maneira são mais alinhados com o mundo europeu no Brasil em função talvez de uma certa displicência no trato de uma certa informalidade nós nos damos o direito de pensar coisas diferentes eu acho até que o trabalho filosófico no Brasil é um pouco mais flexível do que em outros países da América Latina então eu acho que há uma reação um pouco atípica de surpresa no começo depois as pessoas ficam pensando enfim eu acabei de lançar um livro em parceria com um professor da Universidade de Cuyo em Mendoza chama-se Dante Ramaglia organizamos um livro em função de um evento que eu participei em Mendoza em função do contato que fizemos vamos fazer um livro então e incluímos o livro na coleção filosofia brasileira e latino-americana da editora FII de Porto Alegre onde esse livro inclusive está disponível para download gratuitamente quem quiser comprar um exemplar impresso pode comprar mas os livros dos últimos anos estão todos nessa coleção e são todos disponíveis gratuitamente para download se alguém quiser comprar exemplares aí tem que entrar em contato com a editora no site para adquirir mas eu ainda não tenho uma opinião Marcos sobre reação muito consolidada enfim eu vejo falei bastante para estudantes tive bastante contato os estudantes são muito receptivos mas sempre nessa perspectiva um pouco surpreso de dizer será que o nosso país também as coisas funcionam assim então é um trabalho novo eu acho tem uma certa novidade então isso intriga um pouco as pessoas mas é tranquilo o trato é tranquilo não vejo nenhuma grande dificuldade também não vejo nenhuma aceitação não se trata disso mas é um trabalho que a gente realiza é um trabalho demorado e também é um trabalho de convencimento e acho que é um trabalho fundamentalmente marcado pela diversidade de posições a pessoa te ouve mas não concorda com um detalhe ou com o outro ou não concorda com nada e acho que a contribuição foi dada não é uma questão de concordar ou não que vai fazer tanta diferença assim enfim já que somos perfeitos não precisamos disso também mas aí uma questão que eu acho interessante como que você pensa ou que lugar que você dá pro conceito de descolonização olha pra mim descolonização parece eu alingo esse discurso com o discurso dos moralistas olha só descolonização o Brasil é um país colonial fundado por um processo de colonização no meu entender uma colonização fracassada porque não se impôs aqui o modo de vida europeu o que eu quero dizer com isso por exemplo vamos pensar numa colonização bem sucedida Austrália Estados Unidos são países de uma colonização bem sucedida o que significa isso que houve a transposição da cultura do colonizador ela se impôs nesse novo mundo no caso do Brasil a colonização não se impôs aqui agora você dizer bom ok nós somos um país colonial uma colonização fracassada ficou a meio caminho não somos nem europeus nem autóctones indígenas africanos somos uma mistura vamos descolonizar o Brasil isso significa exatamente o que eu nem sei exatamente o que significa isso porque eu não consigo entender até onde vai o corte é mandar o europeu embora mas vai ficar o que quer dizer não faz mais sentido porque descolonizar as relações mas nós somos um país colonial eu até estou trabalhando num texto que eu chamo de filosofia colonial no sentido de que é da colônia nós somos uma colônia somos uma ex-colônia talvez os procedimentos coloniais ainda façam parte do nosso mundo então como é que você quer descolonizar a cultura que é colonizada eu acredito que os nossos procedimentos são coloniais ainda bom como é que nós vamos descolonizar não faço a menor ideia porque de novo você está caindo naquele papel tradicional em que o intelectual se pensa como guia da nação eu acho que esse é um papel tradicional de novo que o século eu já falei sobre isso nós deveríamos ter mais cuidado o século XX nos mostrou que líderes dispostos a esclarecer as pessoas a população são um perigo eu fico muito constrangido eu até teria ideias que eu poderia dizer para as pessoas me sigam essa ideia é muito boa me sigam pensem como eu mas eu tenho cuidado porque eu tenho medo na verdade não é nem cuidado não é nem humildade é medo mesmo é medo de que isso seja mal interpretado de que a minha ideia na prática surta um efeito contrário aquilo que eu imagino porque eu sou um filósofo não sou um homem prático e às vezes boas ideias introjetadas num ambiente cultural ele gera um efeito contrário daquilo que você imagina porque o efeito cultural ele tem realidade é aquilo que eu disse é o aço você vai aumentar a temperatura do aço pensando em fazer uma coisa mas o aço pode reagir de outra maneira pode entortar quer dizer o projeto de descolonizar para mim como projeto para uma cultura é o velho papel do moralista eu comparo isso a que? eu comparo aos jesuítas que evangelizaram índios na América Latina eu comparo isso aos marxistas da década de 60 que quiseram também em todos esses casos levar a verdade até as pessoas as pessoas purificar as pessoas dos seus pecados a sua falta de consciência no caso do marxismo e introjetar nelas coisas que elas não tinham eu acho que descolonizar é mais um projeto de intelectuais de intelectuais para o povo eu não vejo muita chance de esse negócio funcionar aliás nem vejo nenhuma atividade prática voltada para isso é um discurso de novo voltado para o conforto do ambiente acadêmico vamos descolonizar então vamos pensar de outra maneira vamos pensar do ponto de vista de quem não foi colonizado mas quem não foi colonizado todos nós somos colonizados isso aqui é resultado de uma colonização não tem mais nada autêntico aqui que não seja colonizado cara a varíola chegou nos indígenas antes dos europeus chegarem tem lugares do Brasil que a varíola chegou antes como é que você vai voltar de repente o indígena não conhece o branco não conheceu mas morreu de varíola é um país colonial não tem como retroagir o tempo vamos depurar as relações coloniais tá mas o que nós fazemos para mim é um outro projeto de intelectuais para o povo não vejo nenhum tipo de possibilidade de que isso funcione é um conjunto de ideias gestadas no ambiente acadêmico para o próprio meio acadêmico é um projeto de intelectuais tem o seu sentido enfim se publica as pessoas gostam do que leem se identificam não vejo nenhum problema nisso agora como projeto para alterar a cultura precisa de nós pensarmos bom a cultura é colonial certo nós vamos descolonizá-la não faz sentido para mim não faz sentido porque de novo é o velho papel do mundo né aquele que acha que detém a verdade ou que detém o rumo das coisas e vai mostrar para as outras pessoas o que deve fazer como devem ser ninguém é capaz hoje de cortar na sua carne e dizer olha eu estou tirando de mim tudo que é colonial isso não faz nenhum sentido para tirar tudo que é colonial de mim eu teria que tirar tudo que é brasileiro bom não sobra nada porque eu sou brasileiro eu me criei nesse país eu penso nesse país eu sinto esse país eu respiro o país então não tem como separar as relações não sinceramente não vejo sentido no discurso não vejo sentido prático né voltado para a cultura brasileira de um projeto de descolonização pode ser pode ser que no ambiente acadêmico isso tenha alguma mudança de temática de ponto de vista de tentativa de compensar distorções históricas que efetivamente existem mas eu não vejo nada de sentido prático orientado para a cultura brasileira sobre essa questão da descolonização nem latino-americana né acho que é uma moda intelectual restrita ao ambiente intelectual que gera resultados no mundo intelectual tem a sua própria lógica né se publica né se muda as perspectivas de fazer as coisas na verdade no ambiente acadêmico e por aí fica a coisa sem grandes consequências para o resto do ambiente cultural da América Latina eu queria só comentar uma coisa eu não sei se nem se eu vou colocar isso mas é só uma provocação é uma hipótese que eu queria comentar a hipótese de que talvez o Brasil tenha sido muito bem sucedido em sua colonização pelo índice de desigualdade que a gente gerou no Brasil e a elite a gente criou uma elite que seria a elite que é livre ela é livre de todos os constrangimentos ela tem uma liberdade ela está acima da população de um jeito quase absoluto então o projeto da modernidade de criar indivíduos livres não é um projeto para todos nesse sentido o Brasil deu muito certo porque a gente tem uma elite que é livre entre aspas em cima de todos os outros e talvez o nosso o destino do mundo seja se tornar mais Brasil nós somos o futuro essa desigualdade do Brasil é o modelo que as coisas estão caminhando então claro enfim olha só tem algumas tem algumas algumas coisas eu estava dando um curso uma vez e até fiz esse comentário se você analisa alguns aspectos da pós-modernidade que nós entendemos por pós-modernidade você nota às vezes você fica tentado a dizer nossa o Brasil sempre foi pós-moderno então parece que nós temos uma antena mas eu não entendo assim exatamente pode ser que o mundo esteja fazendo uma curva na nossa direção porque tudo indica que a modernidade no sentido europeu do termo ela está vazando água me lembro me lembro até do livro do Mercure em que no final de Saudades do Carnaval ele diz alguma coisa assim seria muito triste seria muito alguma coisa assim seria muito inadequado que justamente nesse momento que o projeto europeu do mundo um projeto de modernização está dando seus primeiros fracassos que agora nós entrássemos nessa canoa eu acho assim para o bem ou para o mal nós não nos tornamos modernos agora é o que eu disse antes isso não significa que a modernidade não está presente no Brasil eu estava falando das diferenças das idades está presente no Brasil a questão é que ela não se torna hegemônica então de novo você tem aquele problema ou aquela característica da justaposição dos elementos você tem ambientes pré-modernos do Brasil você tem ambientes modernos você tem ambientes pós-modernos tudo indica que não é porque nós pressentimos o rumo da história e nos tornamos pós-modernos essa capacidade de viver vários tipos de experiências sem se comprometer com uma verdade exclusiva como se isso fosse uma espécie de antena ligada no desenvolvimento do mundo parece que o mundo faz uma curva na nossa direção não sei eu vejo as coisas mais ou menos assim não acho que haja grande virtude nossa nós não estamos sendo sujeitos da história nada disso inclusive eu penso o seguinte nós temos essas características culturais elas podem dar em alguma coisa? podem podem nem dar em nada nós podemos continuar sendo um país em um continente periférico não sei não significa que um dia não sou tão hegeliano assim um dia nós contribuiremos para a história da civilização ocidental eu inclusive acho que nós não somos ocidentais agora essa questão da elite brasileira que você se referiu é verdade a elite brasileira é uma elite moderna mas moderna para si mesma de novo a questão a modernidade a democracia a equidistância das posições não se estabelece no Brasil então tudo que é privilégio é da elite o resto o mundo da elite é um mundo moderno um mundo regrado é um mundo que muito mais digamos assim muito mais eu imagino rico pleno do que o mundo dos ricos dos países europeus que tem supervisão que tem fiscalização que tem uma série de compromissos sociais dos quais eles não podem se negar porque estão efetivamente inseridos numa comunidade em que eles têm compromissos de retribuição só para dar um exemplo que universidade brasileira que recebeu doação de milionário para uma biblioteca para um fundo para um centro de pesquisa sei lá talvez possa contar numa mão se a gente passar peneira com muito cuidado não tem essa tradição porque não tem esse compromisso com o resto da população é verdade eu acho que você tem toda a razão a modernidade existe para a elite no Brasil só então na verdade isso faz parte do processo colonial quer dizer parte da população desde o início parte da população é desqualificada não tem condições de ser como nós somos então se criou essa situação colonial uma elite exageradamente autocentrada e eu não vejo às vezes as pessoas dizem mas o problema do Brasil é elite é ruim bom a elite é uma elite colonial ela sempre foi colonial e ela quer privilégios ela não quer igualdade ela não quer democracia é verdade mas ela é moderna mas a modernidade está estancada a modernidade não se espraia pela totalidade do ambiente cultural do Brasil ela está restrita a uma certa parte da população a determinados ambientes você tem tudo no Brasil que os países modernos têm mas isso restrito por exemplo a lei só existe para os ricos para a elite a lei só é funcional para a elite para os pobres não existe lei a gente está assistindo noticiário não preciso dar exemplos para os pobres existe a polícia que assassina e outras coisas mas não existe lei para todos existe lei para a elite então quer dizer como em qualquer relação colonial você tem uma elite privilegiada que detém a riqueza do país da região da cidade que seja e o resto da população mais desqualificada não tem acesso a riqueza não tem acesso a educação não tem acesso a moradia não tem acesso a cultura não tem acesso a alimentação e aí por aí vai mas de novo veja só a questão não é que a modernidade está ausente a modernidade está presente só não é para todos só não é ampla como um regime republicano e democrático efetivo exigiria implica necessariamente acho que a gente fez um percurso bom já deu para dar uma atualizada no que você está você pesquisou nesse período em parte do que você pesquisou nesse período eu queria então partir para as indicações o que você indicaria para o nosso ouvinte hoje? o que eu indicaria? bom eu vou indicar em função da nossa conversa quer dizer eu acho que como nós não fizemos um programa sobre preguiça então está lá no site da editora FII download gratuito quem quiser compra direto na editora a preguiça e a filosofia depois disso tem uma segunda edição é porque eu lancei uma primeira edição de apresentação do Brasil com uma edição eu digo barba, cabelo e bigode eu escrevi eu corrigi e eu editei também então eu sou editor então para facilitar o acesso embora o livro estivesse disponível no meu site no site da editora tem mais visibilidade e tal e eu fiz umas pequenas correções no livro e lancei uma segunda edição que está disponível no site da FII também e esse livro sobre a América Latina que eu trato um pouco eu acho que esse livro é importante porque ali eu escrevi um capítulo do livro e eu falo dessa diferença que eu me referi inclusive aqui hoje essa conversa entre o que é a prática de uma filosofia de matriz europeia se remetendo à função cultural da filosofia na Grécia e o tipo de exigência que é próprio da cultura brasileira para a filosofia não é a mesma exigência eu acho que isso é essencial para quem se interessa por filosofia brasileira entender que o país tem as suas próprias exigências com relação ao trabalho filosófico que o trabalho é mais do que aplicar categorias filosóficas à realidade brasileira que a natureza da cultura brasileira ela exige um outro tipo de postura do filósofo que não é a postura tradicional que não é a filosofia de matriz grega para usar o termo a filosofia europeia então isso eu acho que é uma coisa importante para alguém que está interessado em filosofia brasileira eu recomendaria esse capítulo do Miradas Filosóficas sobre a América Latina está lá disponível para download eu acho interessante porque toca nessa questão de mudança de perspectiva da filosofia eu vou indicar um livro chamado Afrotopia do Feuili Sars que é um filósofo um filósofo não um economista senegalês tudo que eu gosto eu falo que é filósofo economista senegalês e ele fala como ele descreve como na África a percepção da felicidade não se adequa aos padrões europeus de medição então tem a ver um pouco com a conversa que a gente teve aqui essa é a minha única indicação de hoje e eu vou pedir então para o Rony para ele dar a palavra para o Rony para ele dar o último recado para os nossos ouvintes divulgar o que ele quiser divulgar falar de novos projetos não é olha só não agradeço a atenção das pessoas fico até um pouco surpreso com os números que você situa aí no início fico pensando que tem muita gente perturbada no mundo mas enfim eu já fiz essas recomendações enfim eu estou divulgando o meu trabalho está aí o material está está para download gratuito enfim quem tiver interesse fica à vontade baixe o material no site da Editora FII nós temos uma série ali tem outros livros também enfim já tem uns 10 livros me parece de outros autores inclusive a série chama-se Filosofia Brasileira e Latino-Americana agradeço pela atenção peço desculpas se eu me estendi muito às vezes filósofos têm esse defeito gosta de falar de maneira absurda posso ter me me desviado também nem sempre a gente consegue manter o fio da narrativa e quando é uma conversa oral assim às vezes a gente se perde como as pessoas não estão presentes também é difícil corrigir o rumo porque ninguém faz uma intervenção e fico à disposição se as pessoas quiserem tirar alguma dúvida eu vou autorizar que o Marcos divulgue meu e-mail porque aí se tiver alguma dúvida podem fazer contato agradeço a audiência e um abraço a todos A Máquina Extraviada José J. Veiga você sempre me pergunta pelas novidades daqui desse sertão e finalmente eu posso lhe contar uma importante fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo o mundo desde que ela chegou não me lembro quando não sou muito bom em lembrar datas quase não temos falado em outra coisa e da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela a não ser os políticos a máquina chegou uma tarde quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar e foi descarregada na frente da prefeitura com os gritos dos choferes e seus ajudantes a máquina veio em dois ou três caminhões muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que a algazarra era aquela como geralmente acontece nessas ocasiões os homens estavam mal humorados e não quiseram dar explicações esbarravam propositalmente nos curiosos pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa jogavam pontas de corda suja de graxa por cima deles quem não quisesse se sujar ou se machucar que saísse do caminho descarregadas as várias partes da máquina foram elas cobertas com encerados e os homens entraram num botequim do largo para comer e beber muita gente se amontoou na porta mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos porque um deles percebendo essa intenção nos curiosos de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na diversão da porta atribuímos essa esquiva ao cansaço e a fome deles e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada a máquina ficou ao relento sem que ninguém soubesse quem a encomendou nem para quem servia e claro que cada qual dava o seu palpite e cada palpite era tão bom quanto o outro as crianças que não são de respeitar mistério como você sabe trataram de aproveitar a novidade sem pedir licença a ninguém e a quem iam pedir retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima até hoje ainda sobe brincam de esconder entre os cilindros e colunas embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berrer dos diabos até que apareça alguém para soltá-las não adiantam ralhos castigos pancadas as crianças simplesmente se apaixonaram pela tal da máquina contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal o interesse do povo ainda não diminuiu ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina e de cada vez há um detalhe novo a notar até as velhinhas de igreja que passam de madrugada e de noitinha tossindo e rezando viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta só faltam se benzer os homens abrutalhados como aquele clodoaldo seu conhecido que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado tratam a máquina com respeito se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força ou larga um pontapé numa das colunas vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma para manter a fama de corajoso ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina o prefeito jura que não foi ele e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação mesmo assim não quis lavar as mãos e de certa forma encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina devemos reconhecer aliás todos reconhecem que esse funcionário tem dado uma boa conta do recado a qualquer hora do dia e às vezes também de noite podemos vê-lo trepando lá por cima espanando cada vão cada engrenagem desaparecendo aqui para reaparecer ali assoviando ou cantando ativo e inalcançável duas vezes por semana ele aplica caô nas paredes de metal dourado esfrega sua descansa esfrega de novo e a máquina fica faiscando como joia estamos tão habituados com a presença da máquina ali no largo que se um dia ela desabasse ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la provando com documentos que tinha direito eu nem sei o que aconteceria nem quero pensar ela é nosso orgulho e não pense que exagero ainda não sabemos para que ela serve mas isso já não tem maior importância fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades do estado e de fora que vem aqui para ver se conseguem comprá-la chegam como quem não quer nada visitam o prefeito elogiam a cidade rodeiam negaceiam abrem o jogo por quanto cederíamos a máquina felizmente o prefeito é de confiança e é esperto não cai em conversa macia em todas as datas cívicas a máquina é agora uma parte importante das festividades você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol mas hoje tudo se passa ao pé da máquina em tempos de eleição todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela e como isso não é possível alguém tem que sobrar nem todos se conformam e sempre surgem conflitos felizmente a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos e espero que não seja a única pessoa que ainda não rendeu homenagem a máquina é o vigário mas você sabe como ele é ranzinza e hoje mais ainda com a idade em todo caso ainda não tentou nada contra ela e ai dele enquanto ficar nas censuras veladas vão o tolerando e é um direito que ele tem sei que ele andou falando em castigo mas ninguém se impressionou até agora o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um caixeiro da loja do velho adudes aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode se lembra prendeu a perna numa engrenagem da máquina isso por culpa dele mesmo o rapaz mandou bebendo em uma serenata e em vez de ir pra casa achou de dormir em cima da máquina não se sabe como ele subiu a plataforma mais alta de madrugada rolou de lá caiu em cima de uma engrenagem e com o peso acionou as rodas os gritos acordaram a cidade correu gente pra verificar a causa foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz também dessa vez a máquina nada sofreu felizmente sem a perna e sem o emprego o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina cuidando das partes mais baixas já existe por aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal por enquanto o vigário como sempre está contra quer saber a que seria dedicado o monumento você já viu o homem mais azedo dizem que a máquina já tem feito até milagre mas isso aqui pra nós eu acho que é exagero de gente supersticiosa e prefiro não ficar falando no assunto eu e creio que também a grande maioria dos munícipes não espero dela nada em particular pra mim basta que ela fique onde está nos alegrando nos inspirando nos consolando o meu receio o meu receio é que quando menos esperarmos desembarque aqui um moço de fora desses despachados que entendem de tudo olha a máquina por fora por dentro pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela e para mostrar que é habilidoso eles estão sempre muito habilidosos peça na garagem um jogo de ferramentas e sem ligar a nossos protestos se meta por baixo da máquina e desande a apertar martelar engatar e a máquina comece a trabalhar se isso acontecer estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop de um cafezinho e um quebra a pessoas e um e um e um e um e um uma e um e um